Ah, eu tô cansado. Eu tô cansado. Não, pera aí. A calvície tá chegando. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Kik Indica. O novo mês tá chegando aí, então quer dizer que tem mais quadrinhos chegando também. Bora pra resenha. Vou demagrecer, bicho. Depois eu vou voltar pra academia. No caso aqui pra vocês, ó, é a minha edição no caso, mas saiu de diversas outras formas. É Wolverine, o Velho Logan, tá bom? Aqui, ó. Aqui é a capa, a lombada, a contracapa. No caso, como vocês podem bem ver, é da coleção da Salt. Eu não tive a oportunidade de trocar. Então, se você quiser procurar outras edições e tal, tem a mensal da época do Wolverine. São cinco ou seis edições. Porque originalmente isso aqui saiu dentro das mensais originais, inclusive nos Estados Unidos. É tipo um arco de entre safra, vamos falar assim, de uma realidade alternativa. Fez muito sucesso. E depois foi posteriormente encadernado. Aqui no Brasil, o primeiro encadernado foi justamente o da Salt. Pra depois, acho que ali, 2019, 2020, qualquer coisa, vocês me desculpem. Saiu o encadernado próprio da Panini do Velho Logan, tá? Então, é como eu disse, é um arco de entre safra. Não foi nem tipo uma minissérie ou Velho Logan. Era só um arco ali no meio que fez sucesso. Quem sabe no futuro eu troque pelo da Panini por uma questão de capricho. Mas eu me dou por satisfeito com essa aqui. Se eu achar um dia o encadernado da Panini barato, eu compro e troque. Mas não é extremamente necessário. A história tá aqui, mesma coisa. Então, pessoal, como eu disse e sempre vale ressaltar, o Velho Logan é uma versão alternativa do personagem, tá bom? Então, no futuro distópico, no caso, o dele, né, dessa reversão, 50 anos depois da queda dos heróis, o Logan tá vivendo na Califórnia, tentando levar uma vida sossegada, uma vida tranquila, de pai, de família, né, chefe de família, marido honrado, etc. E, além disso, trabalhador do campo. Infelizmente, não só o passado dele é um fardo grande, mas também as responsabilidades de morar numa área dominada por seres gama irradiados. O que seria o gama irradiado? Pessoal da galera do Hulk. Radiação gama. Toda vez que alguém falar gama irradiado dentro da Marvel, você pode pressupor que tem a ver com o Hulk, tá? Porque, digamos assim, ele é uma das matrizes da... em matéria de gama, vamos falar assim, tá bom? Esses seres gama irradiados que são descendentes do Bruce Banner. Exatamente, o Bruce, ele teve vários filhos. Uma prole muito grande com quem? Adivinha. A prima dele. Sim, o cara andou comendo a própria prima, porque, de acordo com ele, ela seria a única capaz de aguentar o trânsito. Tanto em matéria de coito, quanto em matéria de gravidez mesmo, né? Gama pra gama, aguentar o parco, etc. Só que, né? Meio que esbarra num lance de redneck, fica até caricato. O Mark Millar, que é o roteirista, ele gosta muito de fazer essas sacanagens, as piadocas. Financeiramente apertado e depois de uma sova que ele levou de algum desses capachos gama, vamos falar assim, que são filhos, sobrinhos, descendentes do próprio Bruce, o Logan recebe uma visita de um velho conhecido. No caso, o Gavião Arqueiro. Vale ressaltar que o cara tá cego, o que é bem engraçado também. Bem irônico. Assim como o cara lá na música do Faroeste Caboclo, o Clint faz uma proposta indecorosa pro Logan. Mesmo estando muito receoso, ele garante que o dinheiro vai ser uma baita ajuda pro Logan. Tipo, olha cara, vá lá, me ajude. Eu tô cego, caralho, eu preciso de uma ajuda. E você também sabe andar por aí ainda. Então eu preciso muito da sua ajuda. Não vai ser nada ilegal, não vai ser nada de errado, e você vai ganhar uma bela de uma grana pra poder ajudar tua família. Eu saio ganhando e você sai ganhando, pô. Vambora. Depois de muita relutância, muitos nãos e espirnear, ele vê quem realmente precisa. Porque onde ele mora lá é um local muito seco, aconteceu muita desgraça. E o povo Gama, a família Gama, vamos falar assim, o clã Gama, não dá muita brecha. Então ele se vê meio que compelido na obrigação de ir, porque não tem muitos outros recursos. Então eles partem pra uma viagem, pelo que a gente chama popularmente de road trip, que é uma viagem pela estrada. É um gênero muito comum, inclusive nos filmes. Eles põem o pé na estrada. E é bem legal porque é pencado de referência. E no caso, o transporte deles vai ser o jipe aranha, do Homem-Aranha original, do Peter, que ele ganhou do quarteto. Isso aí é referência às coisas regulares do universo, paradas mais antigas, dos anos 70 e anos 80. Enfretando desafios, esclarecendo coisas do passado do próprio Logan e também revelando coisas no presente, detalhes não só do próprio Logan, mas também do Clint, o que é que tem na carga pra eles fazerem a viagem, entre outras coisas. A história é bem contada e mesmo com algumas partes que carecem de melhores explicações, o universo em si, porque dá só algumas breves pinceladas. Ah, passou por tal lugar, é tal coisa. Tal fulano, tal personagem. Ah, quem? Ah, não, esse personagem morreu. Esquece, passa direto. Então são breves pinceladas. Breves explicações e que poderiam ter sido melhores. Mas aí você entende, você releva um pouco, porque era um arco, né? Era um arco qualquer, não tinha uma intenção de ser algo muito grandioso. O grande charme da edição é você acompanhar, porque no geral é isso. Uma missão do ponto A ao ponto B, com desenrolares, explicações desse universo, e um grande tchan, um grande embate final que eu não vou contar. Ah, que inclusive é meio controverso. Tem gente que não gosta, acha exagerado, por parte ali do roteirista. Tipo, porra, o cara ali, mesmo estando mais velho, ele ainda aguentaria algumas coisas. Essa saída aí do personagem é um filme meio forçado, né? E é compreensível, até concordo. Mas pelo todo, assim, é uma leitura bacana e que vale a tentativa, vale a experiência, tá bom? Tá, sou xixi, já deu um negócio, então, o Mark Millar faz o roteiro, como eu disse pra vocês antes, e quem faz arte? O Stephen McNeveen. Pô, Mark Millar, Stephen McNeveen. Se você manja de quadrinhos ou sabe mais ou menos quem é quem, é a mesma dupla da Guerra Civil, por exemplo. Então, se você leu a Guerra Civil e gostou, normalmente, talvez, pelo menos pela equipe criativa, né? Apesar da pegada ser outra, possa te agradar também. O traço do Stephen McNeveen, ele é bacana, ele é tranquilo, a narrativa dele, o quadro a quadro dele é bem competente, não tem nada de muito intrincado, complexo, como é que eu posso falar, inovador. Não é que nem eu brinco com o André Sorrentino, que é cheio de quadradinhos, cores, contrastes, a cor tal indica um negócio, tipo aquelas sacadas de cores e emoções que tem no Breaking Bad também, não. O Stephen McNeveen, ele é um cara competente no quadro a quadro, não inova, mas também não deixa a peteca cair. As lutas são muito boas, o quadro a quadro é competente e ele tem muita expressividade. Os personagens fazem carão, mas é aquele negócio, como é que eu posso falar, é um sentimento que transborda, é uma parada que realmente você vê, tipo, olha, o cara está legitimamente pistola, puto, né? Tem algumas capas, inclusive, com o Logan, são maravilhosas, muito bacanas mesmo. Uma nota de rodapé aqui, inclusive, só pra deixar pra vocês, ah, Ivan, tem velho Logan do Lemire, sim, sim, é baseado nessa continuação. Apesar de que eu já vi alguma vez, por causa de reclamação, falta de coerência cronológica, falar que é um universo alternativo a partir do Mark Millar, é tipo um V2, né? Uma versão 2 daquela época do Millar. Só que eu acho que é continuando a partir do Millar mesmo, tanto que lá na frente ele volta pro próprio planeta. Mas isso aí é coisa de muito tempo depois, tá? A época do próprio velho Logan original, é tipo 2007, 2008, se não me engano. Esse velho Logan, feito, que começou pelo Brian Michael Bendis, depois passou pela mão do Jeff Lemire, e depois foi pro, acho que é, não, não é o Max Bames, é o Ed Brisson, né? Que é horrível, essa parte do Ed Brisson horrível, fraca demais. São coisas posteriores, tipo Nova Marvel em diante, é coisa de 2016, 2017 pra frente, tá? Então, ah, Ivan, quero ler o grosso e tal, pega minissérie. Se você gostar muito, procure pelo Scan aí, depois leia adiante no Scan também, porque posteriormente nisso aqui, só tem um capador com o primeiro arco dessa época da Nova Marvel, porque tem a ver com as guerras secretas de 2015, e depois disso é só em mensal e tal, tanto que a mensal do velho Logan, ela era um mix com a Laura, né? A Laura Keane, a X-23, que na época da Nova Marvel, o Logan foi dado como morto, no arco da morte de Wolverine, né? O Logan regular do 616 tinha falecido, e a Laura toma o lugar dele, né? Tipo assim, com forma de respeito e tal, né? Levando pra frente o legado do cara. Eu não entendi pichirica nenhuma. Enfim, com essa explicaçãozinha, é só arrematar pra vocês. Então, pessoal, o lançamento do mês, de novo aí, usando desculpas de republicação pra entrar nessa categoria, é o quê? A Crise nas Infinitas Terras, tá bom? Essa edição muito bonita, muito bacana, que é a capa, a lombada e a contracapa. Eu não tenho condição de abrir, né? Mas é uma arte contínua, do Flash correndo, vários personagens, né? E tal, tá bom? No caso, é uma edição definitiva. No caso, que tá passando aí pra vocês, a ficha, etc., é da republicação, acho que o nome do selo atual é Grandes Eventos DC. Uma grande nota de rodapé que eu gostaria de deixar bem escancarado é que essa edição, ela não faz jus à própria história. Minha opinião, tá? Você que gosta, você que tem, não tem problema. Porque essa edição definitiva, ela tem o tal do Compendium, que são diversos extras, explicando os pormenores da construção da história, produção, curiosidades, um mapa do multiverso até então naquela época, porque hoje em dia o multiverso já virou outra coisa de novo. Infelizmente, toda hora eles mexem, não tem uma estabilidade, uma firmeza nas ideias ali. Tem entrevistas, tem textos, tem esboços, tem várias coisas. Mas Ivan, você não reclamou dos textos do Azilarcante no seu que, pipipi? Sim, coleguinha. Moça, rapaz, ser não binário, Digimon, Transformer. Por que eu tô falando que nesse caso presta? Porque nesse caso é necessário. É uma saga de 12 edições. Tem várias edições, inclusive, que corriam em paralelo, que a gente chama de taíns, né? Muitas das vezes, hoje em dia, principalmente, são encheções de linguiça. Mas nessa época aqui, ela tem bastante valor, tanto nas 12 edições, vamos falar assim, quanto nesses taíns. tal personagem ingressou na crise por causa disso, tal personagem aparece aqui, mas tem seu desenrolar até o seu final dentro da crise nas suas próprias histórias. E tem coisas ridículas, do tipo, o monitor, que é o cara que junta todo mundo, por exemplo, na história do Jonah Hex, no título dele lá, sabe o que ele faz? Ele entrega a porra do cavalo pro Jonah Hex. Isso aí é ridículo, isso é escroto. Mas tem outras que são muito bacanas e tem uma puta de uma explicação, vários pormenores. Por exemplo, eu não vou falar cravado, com plena certeza, mas dentro aqui da crise, por exemplo, aparece o Guy Gardner, conhecido também como o Lanterna Verde mais filha da puta que tem, mais escroto. Ele começa aqui. E se não me engano, nos títulos da própria Liga, aliás, perdão, dos títulos do Lanterna, da tropa dos Lanternos, ou Lanterna Verde mesmo, ele teve os enrolares deles naquele título. Não tô falando que tem que ter tudo aqui, tanto que eu acho que tem o Omnibus, eu não sei, mas o que eu tô falando dos extras é, nesse caso, pelo valor da história, pelo tamanho, o escopo, tanta coisa que já chegou, a abrangência, o guarda-chuva disso aqui é enorme, e além do que, essa porra levou 4 ou 5 anos pra ser estudado, planejado e feito. Isso aqui merece, isso aqui é uma puta de uma edição, que a Grandes Eventos DC não chega nem na unha. Por quê? A Grandes Eventos DC só tem os 12 capítulos, eu não sei nem se tem texto, uma explicação. Nesse caso aqui, eu sou um ferrenho defensor dessa edição, porque tem os 12 capítulos, textos introdutórios, pós-fáceos, pré-fáceos, textos de entrada, textos de saída e vários extras, explicações de personagens, essa porra dessa capa aqui do Alex Ross que é muito bacana, eu acho que também tem grandes eventos, mas o que eu quero dizer é, tem explicação de personagem, várias miudezas, coisas assim que são necessárias, pois é um evento, digamos assim, seminal, é a gênese, tanto que tem o termo pós-crise, essa porra aqui foi a semente para a era de bronze, anos 80, Batman com o ano 1, Cavaleiro das Trevas, Mulher Maravilha do George Pérez, Superman do John Byrne, essa porra aqui tem um puta de um valor, e eu acho uma desfeita, uma sacanagem terem feito Grandes Eventos DC sem os cruz extras. Por que eu estou falando isso? Porque a edição do Grandes Eventos DC é quase o mesmo preço dessa aqui na época, tá? Essa aqui eu comprei de um colega, inclusive, acho que é Marcos o nome dele, muito obrigado, cara, foi essa aqui e um Hellboy que eu tenho aqui agora, essa edição aqui me fez um puta de impressão porque eu estou ajudando ele, inclusive, a vender algumas coisas, e bicho, eu paguei 60, na época era 100 e pouco, e você paga 100 e pouco nessa nova edição, vale mais a pena você caçar segunda-feira essa edição justamente por causa disso tudo. Isso é um desabafo que eu estou fazendo, uma história tão bacana, com tamanho significado, um negócio tão enorme, para ter uma versão seca, vagabunda de 12 edições e apenas isso. O multiverso logo irá conhecer seu fim, pois a antimatéria vem gradativamente tomando seu espaço no equilíbrio do multiverso. Na contramão disso, para tentar remediar, o monitor vem reunindo informações há tempos e é chegado o momento de convocar todos os heróis de todos os universos para defender o multiverso, cada humanidade. Essa maxissérie de 12 edições não foi criada apenas com a proposta de ser um negócio estrondoso, foda pra caralho, grandioso. Ela também foi feita, planejada, estruturada, pra ser uma espécie de régua, passar uma régua de se tornar um marco zero, pois após a crise o universo, o multiverso descer, seria totalmente reestruturado. Mesmo com alguns vícios da época, uma construção mais lenta, esse negócio é de 85, cada caixa de texto é uma bíblia, mas mesmo assim eu recomendo você ler com paciência, pois a história ainda tem seu valor com as cenas marcantes e combates grandiosos, grande escala, muito fodas mesmo. Não só o lance do combate, a narrativa, mas também tem a melancolia, o medo e as perdas significativas que permeiam toda a história. Como eu disse pra vocês na introdução, tem todo o lance dos taíns, as histórias correm em paralelo. Então tem, digamos assim, uma carga de perda, uma carga de drama, uma carga de tristeza muito forte durante a história. Não é uma puta choradeira e tal, um dramalhão, mas você vê genuinamente que os heróis estão tudo com o cu na mão, pois eles nunca enfrentaram algo desse tamanho. não só o roteiro, que é do Marvel Wolfman, mas também a arte que foi feita pelo finado Jorge Pérez. Deus o tenha. A arte é um ponto muito forte, sabe? Ele usa da minúcia dele, a grande habilidade dele em construir painéis muito, muito grandes e também dá toda uma minúcia, um detalhamento. Ele era muito conhecido por fazer esses painéis enormes, com rostos muito reconhecíveis, com detalhes muito perceptíveis. Ah, ali está o Superman, ali está o Batman. não era uma maçaroca de desenho que você não sabia quem é quem. Eu vou falar uma parada de coração aberto, tá bom? Como eu disse, tem o lance do texto mais carregado e tem o lance da própria bagagem. É muita gente. Se você está começando agora a ler quadrinhos, vai mexer com o super-herói, vai ser, sei lá, da Bonelli, do mangá, qualquer coisa, tá bom? Não é uma obra de introdução, na minha opinião. Você vai saber quem é o Batman da Terra 2? Quem é a caçadora da Terra 2? Que é filha do Batman dessa versão? Você vai saber que o Robin fulano de tal é assim? E o personagem de tal é assado? Você vai conhecer, tipo assim, por exemplo, que nessa época o Capitão Marvel, hoje em dia chamado Shazam, ele ainda era do universo alternativo? Olha que legal, antes da crise o personagem de tal era assim, o personagem de tal é assado. Ah, esse aqui nunca mais apareceu. Ah, esse aqui é assim. Porque essa aqui é uma obra, como eu disse, ela foi uma obra pra fazer uma faxina no multiverso da DC. Mas essa é uma obra que na minha opinião ela não é pros recém-ingressados, além da leitura pra você fazer relevar, dar essa colher de chá pro encadernado e pensar, bicho, quadrinho antigo, mais textos, algumas redundâncias, até algumas incoerências, uns furinhos aqui ou ali de roteiro, tá bom? Mas é isso, vale a leitura, mas eu sempre vou ressaltar, se você tá começando agora, pense bem se vale a pena ser por aqui. Eu particularmente não recomendo. Olha, alô, testando o ruim, nesse caso pra mim vai ser de certa forma decepcionante, vou contar aqui pra vocês, desse mês no caso, mas eu já li tem um tempo, então a resenha aqui vai ser um pouco de cabeça, castelo de areia, se não me engano a capa que eu preguei pra vocês é o capaduro recente, tá bom? Ela foi lançada, se me engano, umas três vezes. Então, pessoal, uma família, primeiramente mostra essa família, eles estão indo pra praia, uma viagem de final de semana, algo costumeiro, tranquilo, comum, né? E aí vão passando as páginas, vão passando os momentos ali, os minutos dentro daquele ambiente e algumas coisas começam a parecer um tanto quanto deslocadas, estranhas. Nesse caso, como eu disse, eu tô tirando tudo de cabeça, qualquer coisa me desculpe, tá? Eles descobrem, meio que assim, involuntariamente, que naquele reduto daquela praia, naquele ambiente, o tempo, ele avança de forma mais rápida. Então, vão passando-se as páginas, etc. E, digamos assim, as crianças vão envelhecendo, vão se tornando, vamos dizer assim, infantos, né? Crianças um pouco mais velhas, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, uma lá fica gestante e vai avançando. O grosso é isso, as pessoas na praia envelhecendo, o tempo passando mais rápido. E aí, entre cortado dessas coisas, vão chegando mais personagens, tipo um doutor lá, metido, um cara mais velho e tal, mas aí, brincando, não sei se é algum, sei lá, um estereótipo que eu possa ter com um europeu, ou porque o cara é mais velho e aí seria o estereótipo do velho engenheirado, rico e metido, né? Aparece um casal de idosos com esse velho, a família do rapaz, né? Da família com os menininhos, esse casal de idosos, e um cara que ele parece ser meio árabe. E eles meio que se encontram ali, tem algumas coisas que são meio que deixadas nas entrelinhas, do tipo, será que esse cara tá fugindo da polícia? Ou ele é só um cara fazendo viagem? Ele fica meio com a pinta de misterioso, esse cara. Então, aí quando chega o momento de todos estarem ali naquela praia, naquela beirada ali de mar, vamos dizer assim, o tempo vai avançando, eles vão envelhecendo, eles começam a se desesperar, né? porque as crianças já estão com 10, depois passa mais um tempo, tá com 15, depois tá com 20 e poucos, eles vão se desesperando, as pessoas que eram meia idade já começam a envelhecer mais, vão se tornando idosas, e as pessoas que já eram idosas per si, fez assim, faleceu. Então, o grande charme, digamos assim, se não me engano, ela concorreu ou venceu o prêmio de Angulame, algum prêmio europeu, tá? Qualquer coisa, eu peço desculpas, o Angulame de 2011, 2012, ela concorreu ou venceu, a obra fala sobre, digamos assim, o tempo. Então pessoal, por que que eu tô falando que pra mim ela foi decepcionante? Porque, pô, o desenho não é ruim, o Frederic Piers é um puta de um ilustrador, ele é foda, eu gosto muito do traço dele. Pintaram como se fosse um puta negócio foda sobre o tempo e a vida, o tempo não vale nada, a gente só tá aqui de passagem, que é o negócio que a obra fala, né? As coisas serem efêmeras, você piscou, acabou, o valor da vida, fazer bom uso do tempo aqui, não ficar de mesquinharia, etc. Mas assim, o que que me fez decepcionar, o que que me fez, tipo, ah, velho, não é tudo isso. Algumas coisas, primeiro, é um drama, é um mistério, é uma investigação, e aqui um spoiler pra você, como a gente sempre fala nas partes ruins pra afastar a pessoa de ler, não tem explicação da praia, tá bom? Dizem que o filme até tenta se prestar a explicar, que se me engano, no filme lá, parece que é uma parada de experimento do governo, bagulho militar, tem que ter um pedaço ali mais isolado da ilha, que é o pessoal monitorando aquele pedaço que faz esse negócio do tempo acelerado, né? O filme tenta explicar, mas diz também que o filme não é grandes coisas. Mas assim, o quadrinho em si, voltando a ele, não tem explicação do porquê da ilha, e é só isso, assim, o quadrinho se resume basicamente a isso, o povo envelhece, as coisas acontecem, desconfiança, paranoia, o povo morrendo de véio, e é isso. Ah, mas Ivan, como eu disse, né? Ai, ai, a mensagem sobre o efêmero, como a vida, ela é rápida, e não sei o que, tá bom, cara, mas tipo, porra, não bateu em mim. Então, pessoal, estamos encerrando mais um vídeo, muito obrigado a você que assistiu, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, se você está vendo isso pela primeira vez, de qualquer outro lugar que eu tenha compartilhado, siga a gente, tá? A gente também tem outros conteúdos, como Uma Opinião, também o Made from TV, que é um dos meus preferidos aqui de ouvir, é muito bacana, é muito edificante, e você também gosta não só de quadrinhos, etc, mas no caso do Made from TV, coisas de TV, de uma forma geral, né? Curiosidades, paradas antigas, etc. Ah, vale avisar, como assim teve os eventos do ano passado, e esses também estão tendo que eu estou contando para vocês, vamos falar mais um aqui para vocês, um evento regional, Big Bangs, é um evento aqui na cidade vizinha de Nova Serrana, e no caso, é só vocês pesquisarem no Instagram, acho que é Big Underline Bangs, é Big Underline Bangs, Underline Oficial, tá? É um evento, a identidade dele é meio roxa, tem um astronautinho assim, é bonitinho, tá? Essa é a entrada social, e é só você levar um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração de animais, aí eu não sei se é cachorro ou gato, aí eu já não sei, tá? Mas é isso, vai ser no dia 18 de junho, esse vídeo está saindo antes, né? Então eu estou fazendo uma divulgação prévia, não estou recebendo para isso, é porque eu sou colega do pessoal, eu também ajudo a organizar, e não é caso só de quadrinhos ou anibes, não sei o que, lá vai ter de tudo, tem campeonato de videogame, tem o pessoal das fantasias, tem as barraquinhas de venda, né? Eu provavelmente vou fazer lá um ponto de venda e troca de novo, inclusive, muito obrigado lá ao pessoal, né? Que deixou fazer meu pontozinho lá, meu ponto, e eu acho que é isso, resumindo aí para vocês, 18 de junho, se não me engano, de 8 a 5, de 8 a 6 da tarde, é bastante tempo, né? O maior movimento é a partir de meio dia, mas se você quiser ir lá de manhã cedo, pode ir também, e no caso da entrada, confirme pelo site do Simpla e leve um quilo, seja de alimento não preensivo, né? Para as pessoas, ou um quilo de ração, tá bom? Então é isso pessoal, desculpa qualquer coisa, eu evito de tentar repetir, ai não sei o que, fazer até algum comentário, que seja controverso, não necessariamente para causar treta, tem muita gente, e aí é bom, que eu fico muito feliz, e também escorraçou essa edição do Grandes Eventos DC, né? No caso da crise, porque eu acho uma baita de uma covardia aquela edição, e geralmente quem ouvir defender é quem recebe de editora, eu não estou falando que é comprado, mas é que nem um brinco, é o medinho de se indispor, né? Então muito obrigado a você que assiste, tá? Muito obrigado pela força que você dá pela gente, seja aqui curtindo, comentando, compartilhando, comprando e vendendo pela gente também. Se você acompanha a gente pelo Instagram, e também pelo Uma Opinião, Eu graças a Deus, e graças a vocês principalmente também, consegui um mouse novo, consegui um fone novo, consegui adquirir mais coisas, justamente por vocês que vêm oferecer para mim, e a grana que eu consigo ajudando vocês. Então é bacana que eu posso falar um pouco mais, como eu disse, fugindo do consenso, porque minha grana é muito mais de vocês, e não de linkzinho de Amazon, de não sei o que. E eu acho que é isso. Um beijo na sua alma. Tchau, tchau. Vendeu o selo dele, você pode dar para qualquer um aí. A roda.